A Câmara Legislativa, que nós, policiais civis, somos legalistas e estamos fazendo uma greve legal. Estamos cumprindo mais do que é determinado. E isso tem que ficar bem esclarecido ao governo. Quem não é legalista é o governo, que é o governo do desmando. Infelizmente, essa que é a verdade. Cadê a autonomia? E eu pergunto aqui aos colegas do nosso parlamento. Que vergonha! O que é que eles estão fazendo no parlamento? Se o executivo aqui diz que não dá um aumento para a categoria, porque o governo federal diz que não é para dar. Cadê a autonomia do GTF? Cadê a Câmara Legislativa? Cadê os pronunciamentos da Câmara Legislativa? Por que então essa autonomia? Não exige autonomia no Distrito Federal? Pois bem, então vamos fazer como o colega que aqui falou. Vamos ter que fazer pressão no Congresso Nacional para Dilma? Aqui nela, será que eu desperdicei o meu voto? É uma vergonha! Parece que sim! É uma vergonha! Me sinto envergonhado! Só não tenho vergonha porque eu só tenho um partido político, que é o partido da Polícia Civil. As convicções pessoais cada um de nós tem. Mas isso aqui é uma vergonha! Cadê a autonomia do governo? Cadê o... Isso aqui é um desmando! Infelizmente o Agnello está um desmando! Um desgoverno! Escondido! Nem a assinatura dele vem no papelzinho para a gente, gente! Só assinou quando era questão de campanha! Fez o compromisso da campanha! Agora manda um secretário! Que toda hora muda uma vírgula! Muda um ponto! Nós somos policiais e vivemos de salário e queremos viver de salário! Nós não vivemos, não é da carteira policial! É do salário! Por isso, minha gente, não devemos arretar o pé! Devemos sim! Se for o caso, e o judiciário vai entender isso, vamos fazer outros tipos de movimento, passeatas! E se for o caso, o movimento vai continuar até que tenha uma resposta satisfatória à nossa categoria! É isso que eu queria dizer! Obrigado!